Ei, galera! Hoje do início é um novo quadro aqui do canal, chamado 30 Fatos. E pra deixar bem claro, que nem sempre os fatos são novidades ou curiosidades. Esse quadro tem o intuito de trazer 30 acontecimentos e informações sobre algum tema. E o tema de hoje é Avenida Brasil, que está de volta na programação da Globo no Vale a Pena Ver de Novo. Novela do Horário Nobre, escrita por João Emanuel Carneiro. Exibida do dia 26 de março até o dia 19 de outubro de 2012. Contou com 179 capítulos. Sucesso de crítica e de público. Superou seus próprios recordes de audiência. Com média de 37 pontos na estreia. Contra a partida, seu capítulo final contou com média de 52 pontos. De acordo com a revista Forbes da época, na produção foi gasto 91 milhões de reais. Porém, a novela chegou a faturar 2 bilhões de reais. Lidera a lista das novelas brasileiras mais exportadas. Sendo mais de 132 países e dublada em 19 línguas diferentes. E na Argentina, o sucesso foi tão grande que houve um mega evento para assistir o capítulo final. Reunindo cerca de 6 mil pessoas para assistir em um telão, contando até com parte do elenco. Em 2012, concorreu o Emmy Internacional como o melhor novela. Mas acabou perdendo para outra obra da Rede Globo, a novela das seis, Lado a Lado. E falando nisso, Marjoristiano foi convidada para viver a personagem Suellen. Porém, preferiu ser protagonista da novela Lado a Lado. Com isso, Isis Valverde brilhou dando vida a piriguete do horário das nove. Novela responsável por alavancar diversos artistas. Entre eles, Cacau Protássio, com seu hit Me Chamar de Amendoim. Carminha, que se tornou uma das vilãs mais amadas pelo público e marcou a teledramaturgia até os dias de hoje. O autor da trama disse que a personagem foi inspirada na obra Crime e Castigo, de Dostoievski. Tanto que Adriana Esteves, além de marcar a história das novelas, ainda concorreu por causa de Carminha a 11 prêmios como melhor atriz. E ganhou dez deles. E desses prêmios, foi o troféu da Associação Paulista de Críticos de Arte. E nessa mesma premiação, a Avenida Brasil ganhou o prêmio da crítica. E José de Abreu como o melhor ator, como Nilo. E para viver a personagem central da trama, Débora Falabella teve aulas para aprender a cozinhar. E também aulas de direção para pilotar uma scooter. Onde tirou até carteira de habilitação na categoria. Outros atores tiveram que se dedicar às atividades extras para a preparação na composição dos personagens. Como Cauã e Murilo jogando futebol. Natália Dill nas acrobacias. Marco Caruso na sinuca. José Loreto na dança. E muitos outros para assim trazer mais veracidade aos personagens. Uma novela responsável por movimentar as redes sociais. Tanto que praticamente todos os episódios no Twitter ficaram no topo dos assuntos mais comentados. E até mesmo o último capítulo ocupou sete posições dos dez assuntos mais comentados no Brasil. Vem Dançar Com Tudo é o nome da abertura que virou o hit. Ela é a adaptação de uma canção em espanhol, Dança Kuduro. E sua batida e seus famosos Oi, Oi, Oi entraram para a playlist dos brasileiros Realmente Com Tudo. A novela foi sucesso até nos detalhes. O congelamento final da trama com os efeitos de luzes e também os personagens em preto e branco viraram sensação e rendeu diversos memes. E entre esses memes, muitos bordões foram utilizados. Como A Culpa é da Rita, Me Serve Vadia, Me Chama de Amendoim e até mesmo A Risada de Nilo entraram para o vocabulário das pessoas. Nos bastidores da novela, o cupido estava solta. Pois a trama foi responsável por unir os casais Murilo Benício e Débora Falabella e também José Loreto e Débora Nascimento. Ambos casais ficaram por alguns anos juntos. Tiveram filhos, mas atualmente estão separados. E para Mel Maia, que emocionou o público ao viver a protagonista Nina ainda criança, a novela Avenida Brasil foi o melhor trampolim. Já que foi a primeira novela da atriz Mirim que só tinha feito antes um especial de fim de ano. E devido a esse sucesso, foi chamada para protagonizar a novela das seis no ano seguinte, Joia Rara. Muitos comentaram que a Avenida Brasil trazia em sua trama principal inspiração do seriado americano Revenge. Mas o autor na época contestou e deixou bem claro que a temática usada já foi vista em outras obras, até mesmo em obras literárias. Mas a emissora Sony, que exibia o seriado americano aqui no Brasil, aproveitou o gancho para divulgar a nova temporada e ironizou a novela, dizendo que sua protagonista sabia se vingar melhor. E usou até mesmo o congelamento final da trama para o seu teaser de chamada. Questionada sobre sua cena preferida, Débora Falabella concluiu que foi a sequência de virada da novela, quando Nina realmente se mostra, dizendo quem é para Carminha, e passa alguns dias na casa dela, exercendo seu plano de justiça. Os atores que interpretavam o pessoal do lixão como José de Abreu e Vera Holtz, precisavam chegar pelo menos três horas antes das gravações, para que pudessem se caracterizar. O lixão que foi cenário de grande enredo da novela, foi construído próximo ao Projac e pensado detalhadamente, onde os itens utilizados eram lavados e recicláveis. O órgão que coordena a operação de energia elétrica no país, chegou a preparar um sistema especial para o último capítulo da trama, com medo que houvesse um apagão devido ao grande número de televisões ligadas. E não é à toa que em 2012, no seu ano de exibição, a novela foi o programa mais assistido da TV brasileira. E desde o fim da trama, ela se tornou a novela mais pedida pelo público para que fosse reprisada. Campanhas e movimentações nas redes sociais não faltaram. A Globo ficou meio com receio no começo, porque a trama trazia um alto teor de tensão e algumas cenas fortes. Mas... A partir de hoje, dia 7 de outubro, a novela voltou para a grade da Rede Globo no Vale a Pena Ver de Novo. Sendo assim, a última novela da década de 2010 a ser exibida na Faixa da Tarde. Claro que existiam muitos outros fatos que eu poderia colocar nesse vídeo, mas esses foram os 30 fatos que eu escolhi compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, e deixe nos comentários outros temas para eu trazer 30 fatos também. E se gostou realmente, curta e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e me acompanhe no Instagram. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!